Só mais hoje eu vou para Araraquara, então. Só hoje eu vou para Araraquara. Hoje é a última vez. Não, senhor, você não vai para Araraquara. Não vai não, eu vou lá e conto para ela. É mesmo? Vou. Te juro por Deus. Rapaz, faz... O que ele falou no começo? Que eu não consegui decifrar, não. Tem que chamar... Tem que chamar o tradutor do grugo aqui, rapaz. O que? Você vai a pé. Por que, rapaz? O que é isso, homem? Para, cara. Para com isso, rapaz. Eu tinha pensado que eu pensei... Não, não é com ele, não. Ó, eu vou parar com isso. Acabou. Só mais hoje, não abandona isso daí. Hoje? Eu ligo para ela agora. Não, o que é isso? Você quer? Não, fala baixo, fala baixo, rapaz. Você não faz aí, porque eu ligo agora para ela. Ah, então, ó. Então lá nem você entra hoje. Não, o que é isso, rapaz? Fala assim não, assim não. Não cai na besteira. Tá bom. Como eu estou falando aqui para você... Estou te adiantando tudo para você ficar com uma pessoa que presta? É. Como que eu tenho... Por favor de lá, para falar para ela. Não, parou com esse negócio. Encerrou. Então você vai ver. Não, encerrou, parou. Não, encerrou. Não, tem needs. Não, é importante. Vamos lá. Obrigado.